Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você que já nos acompanha, você sabe que eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal que foi criado para ajudar você no desenvolvimento dos negócios internacionais, seja para quem quer exportar ou importar. Aqui você tem muito mais do que 700 vídeos para te ajudar. Consulte aqui as nossas playlists, visite nosso website acelerexport.com Lá você consegue também conhecer os nossos programas de treinamento voltados para quem quer exportar, importar, você que quer entender do mercado de commodities e outros negócios, negócios de importação, você tem aqui uma ampla oferta de conteúdo e de treinamentos para você. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o Private Label para exportação. Você já ouviu falar do PL ou Private Label na exportação e quer saber o que é? Fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta eu vou explicar para você por que o Private Label é uma ótima estratégia para quem quer exportar. Fique no vídeo até o final. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar o conteúdo de hoje, tá certo? Private Label para quem quer exportar. Eu preparei aqui uma lista com cinco fatores, tá? Cinco pontos importantes para você entender e aproveitar essa grande oportunidade. Mas se você chegou nesse vídeo aqui agora e não está inscrito ainda no canal, para agora, se inscreve aqui embaixo. É muito simples, tá? Eu quero semana após semana levar esse conteúdo para você, você que está interessado em comércio exterior, você que quer exportar, que quer importar, quer aproveitar as grandes oportunidades do comércio exterior, se inscreva no canal e fique ligado, tá certo? E agora sim, tá? Vamos lá. Ó, eu preparei aqui cinco pontos, tá? Primeira coisa, pessoal, é o seguinte, ó. O que é o Private Label, tá certo? O Private Label é uma estratégia usada, sobretudo, para quem tem uma marca, tá certo? E que deseja produzir essa marca através de uma estrutura produtiva, seja ligado à produção de bens ou mesmo tecnologia, tá certo? O Google faz Private Label. Ele produz os seus aplicativos, suas soluções, por exemplo, na Índia, em fábricas de software. Aqui também no Brasil. Isso é um Private Label. Os aplicativos que ela coloca na sua loja de aplicativos, né, na Play Store, é um tipo de Private Label. Mas na indústria, tá, que é o que mais nos interessa aqui, seja na indústria do agrobusiness ou na indústria de produtos manufaturados do Brasil, por exemplo, o Private Label pode ser muito interessante, tá certo? E o que é? É você subcontratar, você que tem a marca, tá? Subcontratar uma unidade produtiva, uma estrutura de produção em outro país ou mesmo dentro do seu próprio país para produzir de acordo com as suas especificações. Então você vai subcontratar para você não ter que fazer o investimento e ter sua própria indústria, sua própria estrutura produtiva. Isso que é o Private Label, certo? Agora, segundo, por que é uma boa estratégia? Sem dúvida é uma boa estratégia porque você reduz a quantidade de capital aplicado para, por exemplo, desenvolver uma fábrica. Então você, vamos dar um exemplo, você é um produtor de roupa, você tem uma marca de roupas e que é amplamente distribuída nos Estados Unidos, tá? Se você for contratar e montar uma fábrica nos Estados Unidos com os custos que tem lá, custos de mão de obra, de logística e tudo mais, fica muito caro. Então os americanos, norte-americanos, produzem muito, por exemplo, na China, produzem muito na América Central também. Eu mesmo, quando trabalhei no Grupo Santista Têxtil, nós vendíamos tecidos para diversas fábricas e clientes na América Central para que eles fizessem suas roupas, por exemplo, calças jeans, para reexportar os Estados Unidos para as grandes marcas norte-americanas, como Leves, por exemplo. Isso é o Private Label. Isso é o Private Label. Agora, por que é uma boa estratégia? Porque você tem vários aspectos. Primeiro de trabalhar também com quem é especialista, com quem tem uma estrutura produtiva melhor. Mas não é o único aspecto. Também a questão cambial, tá certo? Então, muitos anos atrás, a China tinha a melhor condição cambial e qualidade de produção, volume de produção do planeta. Isso está mudando. Isso está mudando. Porque a China está enriquecendo. Aliás, a China já está rica. E os outros países, como o exemplo do Brasil, estão com a taxa de câmbio se aproximando dos níveis chineses. Porque na China, a taxa de câmbio está entre 7 e 8. Ou seja, o renminbi ou o yuan, que é a moeda local, ela tem uma taxa de câmbio em relação ao dólar de 7 ou 8, flutua. Mas é por aí. O Brasil está com quase 6. Ou seja, não é muito distante da China. Pelo lado cambial, compensa. Grandes plataformas mundiais, como é o caso do próprio Google, que eu citei, hoje, tem desenvolvido mais estratégias para produzir software aqui, inclusive no Brasil, por conta disso. Por conta disso. Porque na Índia, parecido com a taxa de câmbio real por dólar, na Índia, não é muito distante daqui e a China também não. Então, do ponto de vista cambial, nesse momento, o Brasil é extremamente competitivo. Mas não só isso. No caso, por exemplo, da indústria de software, o Brasil tem excelentes engenheiros de software. Então, o private labor é uma boa estratégia quando você tem esses aspectos. É o custo do fazer e da especialização da sua mão de obra. Então, é uma excelente estratégia. Agora, toda estratégia também tem seus riscos. E aí vem a pergunta. E como é que eu desenvolvo? Está certo? Porque isso é uma parceria de médio e longo prazo. Ninguém vai fazer private label uma vez só. Isso é o que a gente chama de supply chain. É uma cadeia de abastecimento. Então, para você atrair clientes internacionais, e vamos aqui seguir no exemplo dos Estados Unidos, de private label, as empresas norte-americanas vão querer fazer esse desenvolvimento pensando no médio e no longo prazo. No médio e no longo prazo. Ninguém vai fazer todo um processo como esse de private label se não for para pelo menos aproveitar uns três ou cinco anos. Não vai. Não tem porquê. A não ser que se possa fazer o que a gente chama de spot business. Um negócio de uma vez só de oportunidade. Um estoque para resolver um problema pontual. Ok. Mas isso não é a regra. O private label trabalha no médio e longo prazo. Logo, tá certo? Como desenvolver. Você que tem uma indústria e quer exportar private label, você precisa mostrar para os possíveis clientes que você tem uma estrutura. Essa é a primeira parte. Então, organizar a estrutura e apresentar de uma forma muito bem feita, através do seu website, através de uma apresentação de toda a estrutura que você tem, que você montou, para que um possível cliente de private label se interesse e monte um contrato, faça um contrato com sua empresa. Porque a estratégia de private label não é para fazer no curto prazo, uma vez só. Não. Tem que ser médio e longo prazo. Tá certo? Então, como é que você desenvolve? Criando uma estrutura e apresentando da forma adequada essa estrutura. Tá certo? Agora, quarto. Quando é uma alternativa competitiva para o comércio exterior? Meio que eu já expliquei nos pontos anteriores. Mas tem um outro aspecto que eu quero ressaltar para vocês aqui. Que é a questão da geopolítica. Então, todo mundo sabe que esse ano tem eleição nos Estados Unidos. Tá certo? Então, deve mudar. E a probabilidade que o próximo presidente, seja a Kamala Harris ou o Donald Trump, coloque mais dificuldades nos negócios bilaterais com a China, é muito grande. Se for o Donald Trump, sem dúvida. Mas o próprio governo Biden com a vice-presidente Kamala Harris, também tem dificultado os negócios com a China. Tem rivalizado por N questões, questões geopolíticas, a importância dos Estados Unidos do mundo que tem sido comprometido a nível global pela China. Isso dificulta. E aí, o que acontece? As marcas norte-americanas que fazem muito private label, como a própria Apple, o celular da Apple é muito produzido na China. Por isso que o celular mais usado na China é o Apple, o iPhone. Ou você vai, eu já fui algumas vezes para a China, você vê praticamente todo mundo lá falando com o iPhone. Por conta que a Apple faz o private label na China. Isso deve mudar. Isso vai mudar. A partir de 2025, deve ficar pior, mais difícil a concorrência. E aí surge uma grande oportunidade. E o Brasil tem três fatores muito interessantes nesse momento. Primeiro fator é a questão cambial. Segundo fator, a especialização da mão de obra em diversas indústrias. O Brasil tem mão de obra qualificada em várias indústrias, está certo? Como, por exemplo, a de informática, está certo? Mas tem outras competitivas. A indústria da aviação e outras mais. E aí vem um terceiro aspecto, que é a reforma tributária. A reforma tributária está andando meio de lado, tem um... Teoricamente já foi aprovada, mas o fato é que nos próximos anos isso vai acontecer. Já foi aprovado no Congresso. Estão procurando modelar bem para não ter problema de queda de arrecadação fiscal. Mas isso vai acontecer. E quando acontecer, quando realmente a reforma tributária estiver totalmente implementada, a indústria brasileira vai se desenvolver bastante. Hoje a gente tem o setor industrial por volta dos 10%, pouco menos. A tendência é que volte a ser os 20% que já foi na década de 90. E aí vai ter muitas oportunidades para o private label. Então, quem hoje se preparar vai aproveitar essas oportunidades que acontecerão certamente nos próximos anos. Então, quando que você deve procurar, você que tem uma indústria, uma estrutura de produção competitiva para exportar? Já a hora é essa. E nós podemos ajudar. Se você quer ajuda, entre em contato através do nosso e-mail, semoura, arroba, atenatrading.com.br, tá certo? E aí nós vamos entender o seu case e apresentar uma proposta para desenvolver o seu private label, ok? E para terminar, certo? Quem é que pode ajudar no desenvolvimento do private label, tá certo? Quem conhece esse trabalho, tá? Então, no Brasil tem diversos consultores internacionais que podem ajudar você. E por que você deve trabalhar com alguém que tem essa experiência. É quem conhece a metodologia que as grandes empresas internacionais desenvolvem e necessitam para que esse negócio aconteça. Senão você vai perder tempo. Esse não é um negócio com argumentos maravilhosos. Não. São com pragmatismo, com metodologia, tá certo? E como eu falei no item anterior, nós temos essa experiência. Nós da atenatrading.com.br, nossa empresa Atena Trading. Você pode entrar no nosso website e ver a nossa experiência com private label. E já desenvolvemos isso com várias empresas. E é empresas como a nossa e outras que tem aí no mercado que podem ajudar você a desenvolver uma estratégia como essa. Porque não é simples, mas é uma grande oportunidade. Não vá atrás de pessoas que aprenderam isso nos livros. Não. Quem tem fundamento, mas quem tem experiência. Quem pode ajudar? É quem tem experiência com pele. É quem pode ajudar. Quem tem experiência com isso. Que sabe como esse processo funciona. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, dá teu like. Se você quer entrar em contato para desenvolver uma estratégia de private label, entra através do nosso e-mail. semora.atenatrading.com.br, tá certo? Ou através do nosso WhatsApp corporativo, 11-2737-7660. Se você está acompanhando o nosso vídeo aí pelo mundo, nos Estados Unidos, na Europa, aonde for. E é um potencial cliente para private label aqui no Brasil, você também pode nos contratar. Entre em contato, tá certo? Não é só para quem quer exportar, mas também para quem quer desenvolver uma estratégia de private label no Brasil. Você, de repente, está me assistindo agora aí pelo mundo e quer entrar em contato e quer ter suporte para desenvolver. Pode falar com a gente. Entre em contato e eu fico por aqui. Na próxima semana, mais um conteúdo para ajudar vocês. Um abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.